Já estão disponíveis os novos formatos de workshops express. São workshops de curta duração em que pode aprofundar o seu conhecimento numa determinada área de marketing digital. O primeiro é a estratégia de marketing digital, onde vai aprender a definir qual é o caminho que quer percorrer. Depois, o marketing digital avançado para ir mais além e aplicar técnicas específicas para aumentar conversões e vendas. O outro workshop é o Google Marketing, como aparecer em destaque no motor de pesquisa Google. O outro workshop a seguir é Redes Sociais 360. Como é que deve ter uma presença nas redes sociais, nos vários social media, de uma forma correta, diversificada e integrada com a restante estratégia de marketing digital. Naturalmente, também devemos apostar em conteúdos e por isso vamos ter um workshop também de criação de vídeo, desde o seu smartphone a ferramentas no seu computador a formas mais avançadas. E por isso dá origem ao outro workshop de YouTube Marketing. Como utilizar o YouTube para obter mais tráfego, mais visualizações e ajudar a promover o seu negócio no motor de pesquisa Google e no motor de pesquisa de vídeo do YouTube. Depois vamos ter também o workshop de Facebook Marketing. Como utilizar corretamente o Facebook para o seu negócio. E Facebook Avançado, como tirar a partir de técnicas mais avançadas, seja de publicidade, de vídeo, de diretos ou de conteúdos. Por isso tem a ser a dispor oito workshops totalmente práticos, certificados para poder aprofundar os seus conhecimentos de marketing digital. Pode reservar já o seu lugar no link disponível no vídeo.